Opa! Tá começando meu primeiro vlog. Há pedidos. Na verdade, ninguém pediu, mas eu resolvi fazer. Bom, assuntos da semana. Furacão Sandy. Disseram que passou um furacão nos Estados Unidos com o nome de Sandy. Mas Sandy. E destruiu tudo. Se o Sandy já fez isso, imagina o furacão Pete. Que a Pete é aquela cantora de rock. E aí, quebra tudo. Mas eu entendi por que furacão Sandy. Todo mundo que tava lá, tomou no cu. Essa piada tem um pouco da referência, da declaração que a Sandy gostava de fazer boquete. Todo mundo sabe. Bom, furacão Sandy é a mesma coisa que um terremoto restart. Não tem muita moral, né? Pra ter moral, tinha que ser o furacão Preta Gil. Acabou o mundo. Furacão Regina Cazé. A coisa tá feia. Outro assunto da semana. Disseram. Olha que absurdo. Que uma menina vendeu a virgindade. Vendeu. Se ela já se vendeu quando era virgem, imagina o que não vai fazer depois. Não dá pra saber. Vai fazer leasing da teta. Vai alugar o cu. Não tem como dizer. Fiquei sabendo disso. Disseram que ela tava gravando um documentário. Documentário de puta, né? Vamos dizer porra. Tá vendendo é puta. Parece que o cara pagou 780 mil dólares pela virgindade dela. Quer dizer, o cara pagou tudo isso por uma mulher que não sabe transar. É o cabaço mais caro da história. Mais cabaço do que o cabaço dela é o cara que pagou. Não dá pra entender. Entendeu? O cabaço geralmente é aquele que faz uma besteira. Tipo eu. Meu filho me chama de cabaço. Um nome engraçado, né? Eu tenho vontade de chegar no outro dia pra esse cara e falar. Opa! Comi de graça. Não paguei nada. Só pra ver a cara dele. E hoje ela tá transando bem melhor. Uma coisa, essa mulher fez certo. Parece que quem comprou a virgindade dela foi o japonês. Aí tudo bem. Começa devagar. Entendeu? Devagar porque o japa tem geralmente um membro menor. Talvez nem tenha perdido o cabaço ainda. Aí pode vender de novo pra outro japonês. Se esse japonês encontrar a Angela Bismarck, ela tá feita. Ela tá rica. Põe cabaço. Tira cabaço. 780 mil. Mais um pouquinho. Venda um pouquinho. Daqui a pouco ela vai ser o Bill Gates. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Porque acho que chega de vender, né? Essa é a minha primeira vez também. Mas eu quero ver quem vai pagar 780 mil pra ver se... Se o blog tivesse o cabacinho, pagava. Então até a próxima, gente. Eu volto. Se Deus quiser. Se não quiser também. Estamos aí. Quem gostou, clica no link. Quem não gostou, deslique. Se bem que é melhor não clicar. Tá bom? Até a próxima, então. O que que é cabaço?